Bom trabalho, Barry. O mundo agora vai acabar. Graças a você. Espero que sua mãe esteja bastante confortável. Você não pode deixar isso acontecer. Vai morrer também. Como vocês dizem nessa era, vai valer a pena. Enquanto absorver a força de aceleração, não vai escapar dessa linha do tempo. Infelizmente, não tem força de aceleração bastante. Mas agora tem. Você o matou? Não necessariamente. Não se você voltar no tempo e consertar. A única forma de salvar o mundo é impedindo que esse mundo aconteça. Leve isso. Corra! Não se você voltar no tempo. 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 Não se você voltar no tempo.